Bora então né rapaziada Rapaziada a gente vai dividir esse vídeo em vários vídeos né mano Várias partes A gente vai lá aqui aí Comenta aí o que vocês estão achando da Qualidade do vídeo O que vocês estão achando do Do ângulo também né rapaziada Ó o tunelzinho, o tunelzinho não pode ficar sem corte né Rapaziada tô tentando, não tô querendo nem treinar um grau hoje, talvez nem grave pra vocês Ô tô querendo ir lá treinar um grau hoje, bora Lá na pé de casa lá né, no bagulho lá Ah mas hoje não dá pra fazer rachinha Bora depois Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.